E no vídeo de hoje nós vamos fazer as considerações desse intercomunicador aqui, o CABTU Bluetooth 4.2 E também dá uma super dica para você que tem um capacete velhinho e quer dar uma revitalizada nele Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal Brasil Duas Rodas No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês duas coisas importantes Já deve estar olhando aqui do lado né, meus dois capacetes Na verdade eu tenho quatro capacetes, mas vamos falar sobre esses dois capacetes aqui que é o foco do vídeo de hoje É o seguinte, um é o meu capacete do dia a dia, é esse aqui É um capacete NASA, realmente também, mas eu vou falar sobre ele daqui a pouco Quero falar um pouquinho, fazer as considerações desse intercomunicador CABTU Bluetooth 4.2 Ele está ali embalado ali, porque o meu capacete de viagem é aquele ali Então eu vou tirar ele da embalagem aqui para que vocês dêem uma olhada e vou falar um pouquinho sobre ele Beleza pessoal, esse aqui é o meu capacete de viagem Geralmente quando eu viajo eu utilizo esse capacete aqui Diferente do meu capacete do dia a dia, esse capacete aqui ele tem algumas particularidades Deixa eu postar ele para cá, mas o foco não é falar do capacete O foco é fazer as considerações desse intercomunicador aqui Já tem um vídeo review desse intercomunicador aqui no canal O link vai estar aqui na descrição do vídeo Mas vamos lá, vamos começar falando um pouquinho dos prós e contras desse intercomunicador Já de antemão eu falo para você que é um excelente custo-benefício Deixa eu virar o capacete assim para ficar melhor É um intercomunicador versátil, muito bom, prático, fácil de você utilizar Ele está muito compacto, a prova d'água também Deixa eu abrir um pouco aqui o meu capacete Aqui eu fiz a instalação dele aqui, ele tem o microfone aqui Ele tem um fone interno que eu já coloquei ele aqui dentro do capacete Ele está aqui dentro, deixa eu ver se eu consigo focar para vocês Mas não vai conseguir ver, ele está aqui no canto Deixa eu botar para cá, ele está aqui dentro Um está do lado de cá e o outro está do lado de cá o fone A qualidade de som, excelente pessoal Acho que esse aqui foi um apanhado, foi um verdadeiro achado Ele tem aqui, ele é flexível, então você consegue colocar ele em qualquer direção que você quiser Ele tem uma proteção aqui, uma espuma para evitar ruídos A qualidade sonora, você consegue escutar a outra pessoa falando com uma qualidade muito boa Você consegue ouvir música, mudar as estações de rádio Simplesmente mudando aqui do lado, deixa eu botar aqui Deixa eu ver se eu consigo focar Existe um botão de mais e um botão de menos aqui O botão de mais serve tanto para aumentar quanto mudar de estação Se você der um toque no botão de menos, você muda a estação Descendo uma rádio ou uma faixa se você tiver com o seu celular pareado Se você der um toque no botão de mais, você muda para cima a faixa ou muda a estação de rádio Se você apertar e segurar aqui, você vai diminuir o volume E apertar e segurar, você vai aumentar o volume Para você ligar o intercomunicador também é muito fácil Você vai apertar aqui o celular do fone e segurar Observa que ele acendeu aqui E acabou de falar aqui para mim, eu acabei de ouvir Quando ele fica piscando assim, significa que ele não está pareado Eu vou ligar o bluetooth do meu celular e vou parear ele O intercomunicador está ligado aqui já E agora a gente vai fazer a busca dele aqui no celular Deixa eu fazer a busca aqui Observa aqui que ele vai fazer a busca Aqui já apareceu É BT12 Você vai clicar aqui, BT12 Que é bluetooth 12 Vai fazer o pareamento Emparelhando Já localizou Eu vou clicar aqui e vou emparelhar Conectado com a bateria a 90% Deixa eu ver se dá para focar aqui Pronto A partir desse momento, o seu celular está pareado com o intercomunicador Vocês lembram que antes estava piscando vermelho e azul? Quando você faz o pareamento do celular com o intercomunicador Ele agora fica piscando somente azul E a partir desse momento, você já tem a comunicação Se alguém te ligar, basta você simplesmente apertar o botão aqui Do telefone que você vai atender normalmente Para desligar, também basta apertar aqui Se você quiser ouvir música, basta clicar no sinal de mais Que automaticamente ele já vai localizar as faixas de música que tem no seu celular Se você quiser ouvir alguma rádio Você vai localizar no seu celular a rádio Vai colocar e automaticamente ele vai sincronizar Agora vamos lá Quais são os contras desse intercomunicador aqui? Claro, é o intercomunicador barato Eu diria que é um intercomunicador de entrada Para você que nunca teve intercomunicador Que você está afim de ter o seu primeiro intercomunicador Eu diria que vale a pena Claro, compraria os dois, obviamente O primeiro ponto negativo desse intercomunicador E o principal eu diria é que a partir de uma determinada velocidade Você não consegue escutar direito a pessoa que está falando com você Até 60, 70 Você consegue ouvir a pessoa uma boa A pessoa consegue te ouvir perfeitamente bem Agora você não consegue ouvir muito bem Para mim ficou um pouco ruim a partir de 70 km Então você tem que reduzir a velocidade Então se você estiver andando com outra pessoa É um ponto muito negativo que você tem que se considerar Agora, se você está com um garupa E não quer mais ficar gritando no ouvido A pessoa falando com você e gritando Está me ouvindo, está me ouvindo Vai com esse intercomunicador aqui Que é um excelente custo-benefício de entrada Para carregar, muito simples Bateria dura bastante Qualidade do áudio excelente E o melhor, o custo-benefício Vale a pena Agora deixa eu só falar sobre a outra dica Antes de falar sobre a outra dica Deixa eu só falar um pouquinho desse meu capacete aqui Que você pode estar se perguntando Poxa Edu, você utiliza um capacete diferente Para a viagem E um capacete diferente Para andar no dia a dia Sim pessoal Realmente eu utilizo um capacete Para cada ocasião Porque quando você vai viajar Você precisa ter uma estrutura mais completa Uma estrutura mais robusta Você precisa ter item e acessórios Que realmente vão te ajudar E vão cumprir a sua necessidade durante a viagem Para andar no dia a dia na cidade Eu não preciso de tanto Outra coisa O meu capacete é um escamoteável Na estrada você precisa ter um capacete desse Que te dê mais conforto Mais segurança, mais estabilidade Por isso eu optei por esse capacete aqui Ele tem algumas características Que aquele ali não tem Por exemplo Ele tem a trava aqui na frente Porque dependendo da sua velocidade Geralmente alguns capacetes Tendem a viseira subir E esse aqui não Ele tem uma trava aqui na frente E essa trava É justamente por isso Uma trava de segurança Outra coisa que esse capacete tem aqui Ele possui um óculos interno Não sei se vocês vão conseguir observar Deixa eu abaixar aqui Por que esse capacete possui um óculos interno E aquele ali não Porque é o seguinte pessoal Na estrada é proibido você andar Com o capacete totalmente preto Principalmente também se você estiver pegando a estrada Voltando de um determinado local à noite Por isso que eu optei por esse capacete escamoteável E com uma viseira interna E geralmente eu só uso esse capacete aqui para viagem Por isso que ele fica bem embalado E guardado na minha prateleira Deixa ele aqui do lado E vamos falar um pouquinho agora Sobre esse outro capacete aqui Esse capacete aqui é um capacete da NASA É uma marca muito boa Eu utilizo esse capacete aqui Já tem aproximado Só esse aqui Dois anos Eu optei por uma viseira escura Claro Está com marcas de uso Natural Todo capacete Quando é bastante utilizado Vai ter marcas de uso Agora vamos lá A dica que eu falei para você Que tem um capacete velhinho E quer renovar esse capacete Baseado nesse capacete aqui Como eu já fiz algumas vezes Você tende a ter O forro interno desses capacetes laváveis Só que com o tempo O capacete fica totalmente gasto E aí chega o momento Que você pensa até em trocar O seu capacete Não precisa Agora a parte interna Que é o principal Você pode simplesmente Dar uma revitalizada No seu capacete internamente Trocando o forro do capacete Eu comprei um forro novo Dessa mesma modelo aqui Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O link De onde eu comprei o meu forro Você pode comprar um forro novo Para o seu capacete Simplesmente trocar Todo esse forro interno E aí você vai ver Você vai perceber Você vai sentir A diferença que é um forro novo Eu também indico você trocar O forro interno dele E a viseira Se a sua viseira está muito gasta Então ao invés de você Perceber que seu capacete está velho Está gasto E jogar ele fora Se ele ainda tem condições de uso Basta você simplesmente Trocar o forro interno E você vai perceber Nitidamente a qualidade A melhora E a estabilidade Já que seu capacete Não vai ficar igual um bambolê Na sua cabeça Balançando para um lado e para o outro Tá certo? Pessoal Essas foram as duas dicas de hoje Se você gostou do vídeo Já se inscreve no canal Ative o sininho Para receber as notificações Já que toda vez que tem vídeo novo Aqui no canal O YouTube faz a questão De notificar você Em primeira mão Já deixa seu like Já que como eu sempre falo O like de vocês Sinaliza para o YouTube Que o vídeo é relevante E o YouTube propaga o vídeo Na plataforma E deixe seu comentário Já que eu também Sempre falo O comentário de vocês Fomenta vídeos bacanas Como esse aqui Tá certo pessoal? Um abraço a todos Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Tchau